A CIDADE NO BRASIL 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 REZEMOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DEMÉTRE A CIDADE NO BRASIL 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 Maria Francisca do Espírito Santo e toda a família falecida, João Jesus de Lima e toda a família falecida, Manuel Rodrigo de Matos, Paulo José de Souza Lima, José Moacir da Silva Oliveira, Maria do Socorro Maia Aguiar, Maria Aurelice de Souza Lima, um mês falecida, Francisco Salles de Oliveira, seis meses falecido, Maria Iná de Lima, duas intenções, Raimundo Nonato de Almeida, Maria Assunção de Almeida, Valdimiro José Santiago, José de Arimatea da Silva, Pedro Fernandes Ribeiro, onze anos de falecido, Maria Rodrigues de Souza, José Mamete de Souza, Manuel Sebastião de Araújo, Josefa Cândida de Jesus, Joaquim Rodrigues de Lima, Maria Cândida de Lima Maia, Joaquim Alves Maia, Leonilha Elisa de Souza, Francisco Xavier, Maria Marta e família falecida, Jesus Rodrigues de Lima, Robson Pereira de Lima, pelas almas em geral, Manuel Vicente Leonel, Joventina Maria Leonel, Francisco Pereira de Souza, irmã Luzinete Fernandes, Maria Josenira de Queiroz, missionária da Sagrada Família, Maria Iracir de Lima, José Xavier de Lima, Terezinha Apolinária, Telson Evangelista, filho, oito anos de falecido, Joaquim Rodrigues de Lima e família falecida, Ministra Francina, Luiz Adelinho de Lima e família falecida, Francisco Sebastião de Araújo, Francisca Xavier Maia, João de Deus de Souza, Maria Xavier, Manuel Estevão de Souza, Maria Idalina, Carlos Roberto Paz da Silva, João Evangelista, José Joaquim de Souza, João Isidório, Cosmo Isidório, Raimundo Francisco das Chagas, nove meses de falecido, Maria Dolores da Cunha, José da Cunha Ferreira, Maria Bernadette da Silva Ferreira, Maria Estela da Silva, Antônio Ferreira Paiva, Antônio Elton Ferreira, Pedro Venceslau de Lima, Aureliano Rodrigues, João Batista Veneranda, Raimunda Francisca, Jaime Sebastião, José Sebastião, Francisco Aclésio, Elia Sebastião, José Francisco, Maria Francisca, Alexandre Chagas Santiago, Irene Moreira de Souza, Alexandre Moreira de Souza, Adélia Adelaide de Souza, José Maurício Rodrigues Oliveira, Maria Graziele da Silva, dois anos de falecida, Maria Helena da Silva, Otacílio Gomes de Souza, duas intenções. Tchau, 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 tchau. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Tchau, 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 tchau E nada mais Eis-me aqui Faça sem mim O teu querer Sou teu José Simples José E nada mais Bom dia, irmãos e irmãs Reunidos para celebrar a solenidade de São José Queremos bendizer a Deus pela missão que ele assumiu De ser o chefe da Sagrada Família Como esposo da Virgem Maria E pai adotivo de Jesus Servindo-os com sua prontidão e fidelidade Em 1870 Foi declarado patrono universal da igreja Pelo Papa Pio IX É modelo para todos os pais e de família No exercício da prontidade responsável e solicitada Em Rua Maria Nós reunimos Para juntos celebrar A festa daquele que é O Pai de Jesus São José A festa daquele que é O Pai de Jesus São José Homem de fé Foi São José Foi São José Exemplo mais belo de amor Ao lado de Maria Mãe O menino Deus educou Em Rua Maria Em Rua Maria Nós reunimos Para juntos celebrar A festa daquele que é O Pai de Jesus São José A festa daquele que é O Pai de Jesus São José Viajando Viajando do Pai ao Egito Fiel à vontade do Pai Salvou o menino Jesus Cumpriu a missão do Senhor Em Rua Maria Nós reunimos Para juntos celebrar A festa daquele que é O Pai de Jesus São José A festa daquele que é O Pai de Jesus São José Em nome do Pai Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo A graça e a paz de Deus Nosso Pai De Jesus Cristo Nosso Senhor A comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu Com grande alegria Que nos reunimos Nesta manhã Para Ouvirmos A palavra de Deus Que é sempre uma luz Que Ele Nos dá Para enxergarmos Bem o caminho Também sermos fortificados Revigorados com a sua presença Ele que nos alimenta Com o corpo e sangue de Cristo E também agradecer a Deus Porque Conta com a colaboração humana Na realização da sua Vontade E do seu designio de salvação E a grande prova É São José Chamado para cooperar Nesta realização Da salvação Sendo o esposo de Maria Aquela que foi escolhida Para ser a mãe Do Filho de Deus E portanto Deu a sua colaboração E para nós É também uma inspiração A nossa saudação A toda esta comunidade Paroquial De São José Também as pessoas Que nos acompanham Através das redes sociais E para bem celebrarmos Esta Eucaristia Supliquemos o perdão de Deus Senhor Que vieste salvar Os corações Arrependidos Que ele é eleição Que ele é eleição Que ele é eleição Cristo Que vieste chamar Os pecadores Humilhados Cristo Cristo Ele é eleição Cristo Ele é eleição Ele é eleição Cristo Cristo Ele é eleição Senhor Que intercedeis por nós Junto a Deus Pai Que nos perdoa Ele é eleição Que ele é eleição Que ele é eleição Ele é eleição Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Glória, toda a glória Para sempre o louvor Para sempre cantaremos teu louvor Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai, Tudo-Poderoso Nós vos louvamos, bendizemos Adoramos, vos glorificamos Damos graças por vossa imensa glória Glória, toda a glória Para sempre o louvor Para sempre cantaremos teu louvor Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tem de verdade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estás à direita do Pai Tem de verdade de nós Só vós, só vós, só vós, o Santo Só vós, o Senhor Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória De Deus Pai Amém 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 Oremos Deus Todo-Poderoso Na aurora dos novos tempos Confiastes a São José O cuidado dos mistérios da salvação humana Por sua intercessão Concedei a vossa igreja Conservá-los fielmente E levá-los à plenitude Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Silêncio Silêncio Oh silêncio Oh silêncio Deus nos fala Ao coração Silêncio Silêncio Oh silêncio Oh silêncio Oh silêncio Oh silêncio Deus nos fala Deus nos fala Ao coração Deus nos fala Leitura do segundo livro de Samuel Naqueles dias A palavra do Senhor Foi dirigida a Natan Nestes termos Vai dizer ao meu servo Davi Assim fala o Senhor Quando chegar o fim dos teus dias E repousares com teus pais Então suscitarei Depois de ti Um filho teu E confirmarei a sua realeza Será ele que construirá Uma casa para o meu nome E eu firmarei para sempre O seu trono real Eu serei para ele um pai E ele será para mim um filho Tua casa e teu reino Serão estáveis para sempre Diante de mim E teu trono será firme para sempre Palavra do Senhor Eis que a sua descendência Durará eternamente Eis que a sua descendência Durará eternamente Ó Senhor Eu cantarei eternamente O vosso amor De geração em geração Eu cantarei Vossa verdade Porque dissestes O amor é garantido Para sempre E a vossa lealdade É tão firme Como os céus Eis que a sua descendência Durará eternamente Eu firmei Eu firmei Uma aliança Com meu servo Meu eleito E eu fiz Um juramento A Davi Meu servidor Para sempre No teu trono Firmarei Tua linhagem De geração Em geração Garantirei Garantirei O teu reinado Eis que a sua descendência Durará eternamente Ele então me invocará Ó Senhor Vós sois meu Pai Sois meu Deus Sois meu rochedo Onde encontro Onde encontro A salvação Guardarei Eternamente Para ele A minha graça E com ele Firmarei Minha aliança Indissolúvel Eis que a sua descendência Eis que a sua descendência Durará eternamente Eis que a sua descendência Durará eternamente Leitura da carta de São Paulo Aos romanos Irmãos Não foi por causa Não foi por causa da lei Mas por causa da justiça Que vem da fé Que Deus prometeu o mundo Como herança A Abraão Ou a sua descendência É em virtude da fé Que alguém se torna herdeiro Logo A condição de herdeiro É uma graça Um dom gratuito E a promessa E a promessa de Deus Continua valendo Para toda a descendência De Abraão Tanto para a descendência Que se apega à lei Quanto para a que se apoia Somente na fé de Abraão Que é o pai De todos nós Pois está escrito Eu fiz de ti Pai de muitos povos Ele é pai Diante de Deus Porque creu em Deus Que vivifica os mortos E faz existir O que antes não existia Contra toda a humana esperança Ele firmou-se Na esperança e na fé Assim Tornou-se pai De muitos povos Conforme lhe fora dito Assim será A tua posteridade Esta sua atitude de fé Lhe foi creditada Como justiça Palavra do Senhor Louvor e glória a ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Palavra de Deus Felizes os que habitam Vossa casa Para sempre eles vão de vos louvar Louvor e glória a ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Jacó Jacó Gerou José O esposo de Maria Da qual nasceu Jesus Que é chamado Cristo A origem De Jesus Cristo Foi assim Maria Sua mãe Estava prometida Em casamento A José José E antes de viverem juntos Ela ficou grávida Pela ação do Espírito Santo José Seu marido Era justo E Não querendo denunciá-la Resolveu Abandonar Maria Em segredo Enquanto José Pensava nisso Eis que o anjo do Senhor Apareceu-lhe Em sonho E lhe disse José Filho de Davi Não tenhas medo De receber Maria Como tua esposa Porque ela Concebeu Pela ação do Espírito Santo Ela dará A luz Um filho E tu lhe darás O nome de Jesus Pois ele Vai salvar Para o seu povo Dos seus pecados Quando acordou José fez Conforme o anjo do Senhor Havia mandado Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Louvo e glória a ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Jesus Reverendíssimo Padre Antônio Marcos Prezados irmãos e irmãs A nossa comunidade paroquial em festa Celebrando o seu padroeiro São José Mais uma vez É agraciada Por um momento De intensa oração De vivência comunitária De aprofundamento Do conhecimento Da palavra de Deus E consequentemente Renovada No seu compromisso De testemunhar o Evangelho De anunciar A boa notícia Da salvação E de proclamar Sempre mais O amor de Deus Então para nós É uma alegria Muito grande Podermos Durante todos esses dias E hoje De modo muito particular Celebrarmos O dia do nosso padroeiro São José O Papa Francisco O Papa Francisco Convocou Toda a igreja Para que no próximo ano 2025 Seguindo uma tradição Celebrarmos Um jubileu O ano santo Então a cada 25 anos A igreja Celebra Este ano santo Um ano muito especial E muito particular Para Renovarmos A consciência De que somos Filhos de Deus Que somos irmãos E porque Deus Nos ama Nos acolhe E mesmo diante De nossa fraqueza Nos perdoa E assim Também nos colocarmos Sempre nessa disposição De vivenciar A nossa fé E assim O Papa Francisco Nos convoca Convoca toda a igreja Para que nos preparemos Bem Para a celebração Do jubileu Do próximo ano E portanto Para que toda a igreja Faça Este caminho De preparação Então o Papa Declarou Determinou Que este ano 2024 Seja o ano Da oração E nada melhor Do que a oração Para nos prepararmos Bem Para vivenciarmos Este jubileu E a oração O Papa Nos chama A atenção Para três Dimensões Fundamentais Da vida De oração A nossa oração Pessoal Então o cristão Não pode viver Sem a oração Sem abrir o seu coração Para falar Para falar com Deus Mas também Ouvir Deus nos falar Então essa oração Pessoal Perseverante A cada dia Quando reservamos Durante a nossa jornada Alguns momentos Talvez para Uma oração Simples Uma oração Que já faz parte Do nosso cotidiano A oração Que o Senhor Nos ensinou O Pai Nosso E tantas outras orações Que estão No patrimônio espiritual Da nossa igreja Então certamente Dedicamos No início Do nosso dia No final Da nossa jornada É muito importante Alimentarmos A nossa vida Com a oração Pessoal Então a primeira Dimensão Que o Papa Nos chama Atenção Porém nós somos Membros De um corpo Que chamamos A igreja E a igreja Se reúne Também Para rezar Porque é uma Das garantias Que o Senhor Nos dá Para percebermos Sentirmos A sua presença Onde dois ou mais Estiverem reunidos No meu nome Eu estarei No meio deles Então essa Dimensão Comunitária Que nesses dias Esta comunidade Em festa Vivenciou Muito bem Essa oração Compartilhada Essa oração De uma comunidade De uma família Da igreja Do povo de Deus Então também É fundamental Rezamos Em casa Temos a nossa Experiência pessoal De oração Mas isso Nos abre Para a dimensão Comunitária Por isso Rezar juntos Em família Em comunidade Isso também Faz parte Não apenas De uma necessidade Que todos nós Temos Mas sobretudo De uma graça Que Deus nos concede De também Nos dirigirmos A Ele Como irmãos Unidos Numa mesma oração E a terceira dimensão Que o Papa Francisco Nos relembra Da oração É as consequências Da oração Pessoal Comunitária Na sociedade No mundo Então a nossa oração A nossa vida espiritual Não apenas Nos enriquece Pessoalmente Comunitariamente Mas também É luz No mundo Luz Na sociedade Então Um cristão Que reza Uma comunidade Que reza Torna-se Um sinal Onde está No mundo Onde vive Jesus Nos seus ensinamentos Diz assim Ninguém acende Uma lâmpada Para colocá-la Num lugar Escondido Mas para que Ilumine Então A nossa fé Alimentada Pela oração Se compara A uma luz E esta luz Não pode só Brilhar No interior Do nosso quarto Quando Até mesmo Como Jesus Nos ensina Entra no teu quarto Fecha tua porta E ora em segredo Também não é só Uma luz Que resplandece Dentro da igreja Quando nós Estamos reunidos Para a celebração Da eucaristia Para a liturgia Da palavra Para as nossas Devoções comunitárias Não Esta luz Ela É tão intensa Tão forte Que ela vai Para além Do nosso quarto Que ela vai Para além Das paredes Da nossa igreja E portanto Ilumina o mundo Então a vida De oração Tem consequências Na nossa vida Familiar No nosso ambiente De trabalho Na convivência Nos vários Lugares Onde nós estamos Então este ano É muito importante Então tudo O que vocês Vivenciaram Durante esses dias De preparação Para a festa Da intensificação Da oração Da escuta Da palavra De Deus Que se Expanda Que continue Concluímos a festa Hoje Mas não terminamos Nada Nossa vida Continua O testemunho Que nós Somos chamados A dar ao mundo É permanente E falando De oração Neste dia De São José Podemos olhar Para São José Também Como modelo Como modelo De oração E por que dizemos Isso Porque o evangelho Falou De alguma oração Que José Fazia Não O evangelho Relatou O momento Em que José Estava ali Rezando Não E de onde Nós podemos Deduzir Que José Era um homem De oração O evangelho De hoje Nos diz Claramente Diz que José Quando acordou Daquele sonho Fez O que O anjo Do senhor Havia Mandado Olha lá José Fez O que O anjo Do senhor Tinha Mandado E o que É O que foi Que o anjo Do senhor Falou Para José Que ele Estava Sendo Chamado Para Colaborar Com Deus A sua Esposa Estava Grávida Aquela Criança Que foi Gerada No seu Ventre Não era Fruto De uma União Conjugal Entre eles Mas obra Do Espírito Santo José No primeiro Momento Não Entendeu Ficou Até Confuso Perturbado Ainda Teve Algumas Ideias De como Resolver O problema Mas era Um homem De oração Por isso Deus Se comunicou Com ele Nós Dizíamos Logo A oração É Falar Com Deus Mas também Ouvir O que Deus Tem a nos Falar Se José Não fosse Um homem De oração Seria Incapaz De ouvir O que Deus Tinha a lhe Falar Porque Deus Fala A nós De várias Maneiras Nos fala Pela sua Palavra Acabamos De ouvir Três Passagens Da escritura Deus Nos fala Nos fala Pelos Acontecimentos Da nossa Vida Até naquelas Coisas Tão Simples Nós Podemos Perceber Deus Nos Alertando Nos Ensinando Nos Orientando Manifestando O seu Amor Então Deus Deus Nos fala Sempre Mas se Nós Não Estivermos Atentos Sintonizados Se não Formos Pessoas De oração Aí Aí Nós 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 Conseguimos Ouvir O que Deus Está Nos Falando Então Se José Fez Conforme O anjo Do senhor Lhe havia Dito É porque Era um Homem De oração Isto é Ele Acolheu O que Deus Lhe Revelou Ele Assumiu O que Deus Estava Lhe Propondo Ele Não Ficou Apenas Como Muitas Vezes Pode Ser A Nossa Tentação Nos Dirigirmos A Deus Mas Não Fazer A Sua Vontade É Uma Oração Que Ainda Falta Uma Parte O Próprio Jesus Diz Assim Nem Todo Aquele Que Me Diz Senhor Senhor Entrará No Reino Dos Céus Mas Aquele Que Faz A Vontade Do Meu Pai Que Está No Céu Então José É Para Nós O Modelo Podemos Assim Dizer De Muita Inspiração Para Nossa Vida Cristã Para Vivemos A Nossa Vida Cristã Na Dimensão Pessoal Comunitária E Presente No Mundo Porque José Nos Dá Esse Testemunho Ele Faz A Vontade De Deus E A Oração Na Nossa Vida É Justamente Para Isso Para Conhecermos A Vontade De Deus Para Fazermos A Experiência De Sua Presença De Sua Proximidade E Para Assumirmos E Realizarmos O Compromisso De Que Essa Palavra Seja Vivida Por Nós Então Peçamos A São José Neste Dia Esta Graça Acolhendo O Convite Do Papa Francisco De Vivermos Bem Este Ano O Ano Da Oração Inspirados Neste Exemplo E Qual É O Grande Exemplo José É Homem De Oração Porque Faz A Vontade De Deus Profecemos A Nossa Fé Creio Em Deus Pai Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Nasceu Sobre Pons Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepulhado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu A Céus Está Sentado Direito De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há Dirige Vários Vivos E Mortos Creio Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carme Na Vida E Terra Amém E Unamos Todos Os Nossos Pedidos Os Nossos Rogos Confiando Na Intercessão De São José O Nosso Padroeiro São São José Modelo E Padroeiro Dos Pobres Operários E Trabalhadores São José Esposo De Maria Para Nós Cristãos És Modelo Todo Dia Para Para Nós Cristãos És Modelo Todo Dia São José Elevado Por Deus A Excelsa Dignidade De Chefe De Família José Justíssimo José Castíssimo Para Nós Cristãos És Modelo Todo Dia Para Nós Cristãos És Modelo Todo Dia José Prudentíssimo José Fortíssimo José Obedientíssimo José Fidelíssimo Espelho De Paciência Amante Da Pobreza Para Nós Cristãos És Modelo Todo Dia Para Nós Cristãos És Modelo Todo Dia São José Luz Dos Patriarcas Castro Defensor Da Virgem Maria Extremo Defensor De Jesus Cristo Para Nós Cristãos És Modelo Todo Dia Para Nós Cristãos Tu és Modelo Todo Dia Rogai Por Nós São José Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém Juntos Aqui Diante Deixe Altar Aqui Estamos Para Oferecer Nossa Vida Nossa Esperança Do Trabalho Do Seu Fruto Tudo Que Somos E Temos É Para Ti Como Pão E O Vinho Se Transformam Neste Altar No Teu Corpo E No Teu Sangue Vem Nossas Vidas Transformar Como Pão E O Vinho Se Transformam Neste Altar No Teu Corpo E No Teu Sangue Vem Nossas Vidas Transformar Juntos Aqui Diante Deste Altar Aqui Chegamos Para Oferecer Nossa Vida Vida Esperança Do Trabalho O Seu Fruto Tudo Que Somos E Temos É Para Ti Como Como Pão E Vinho Se Transformam Neste Altar No Teu Corpo E No Teu Sangue Vem Nossas Vidas Transformar Orai Irmãos irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer o sacrifício que seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso receba Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem de toda a Santa Igreja Senhor assim como São José se dedicou com amor e fidelidade ao serviço do vosso filho unigênito nascido da Virgem Maria fazei que também nós sirvamos de coração puro aos mistérios do vosso altar por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós orações ao alto nosso coração está em Deus temos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso e na solenidade de São José louvar, bendizer e proclamar a vossa grandeza Ele é o homem justo dado por esposo a Virgem Mãe de Deus servo fiel e prudente foi posto a frente da vossa família para cuidar como pai do vosso filho unigênito concebido pelo poder do Espírito Santo Jesus Cristo Senhor nosso por ele os anjos vos louvam as dominações vos adoram as potestades vos reverenciam os céus e as forças celestes com os beatos os serafins unidos e exultantes vos celebram concedei também a nós associar-nos a seus louvores cantando a uma só voz santos 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 dominos Deus Deus Sabaó Plenis peu em Ozanna Ozanna Osana, Osana in excelsis Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviei o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, no fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente, o entregou a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé e do amor Amos e amos Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Vinde Senhor Jesus Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Suplicantes, vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo O Espírito nos una no só corpo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco Com o nosso Bispo André Vital, os bispos do mundo inteiro Os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face Concedê-lhes, ó Senhor, a luz eterna Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os apóstolos e todos os santos Que neste mundo viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém 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 Somos chamados filhos de Deus e de fato somos Por isso podemos rezar com confiança Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Agnus Dei Quintomis Peccata Muti Misericórdia 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 Pecata mundi Dona nobis pate Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Jesus que vem ao banquete do Senhor Em sua mesa somos irmãos Num só corpo e coração Feliz Jesus que vem ao banquete do Senhor Em sua mesa somos irmãos Um só corpo e coração O teu corpo é alimento Repartido no meio de nós O milagre que nos sustenta Nos permite tocar o céu Feliz Jesus que vem ao banquete do Senhor Em sua mesa Em sua mesa somos irmãos Um só corpo e coração Um só corpo e coração Realiza em nós Realiza em nós Realiza em nós a paz Realiza em nós a paz Realiza em nós 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 Perfeita comunhão Santo Cordeiro Que se partiu para ficar em meu coração Que eu tenha fome e sede para vir aqui Te receber Perfeita comunhão Santo Cordeiro Que se partiu para ficar em meu coração Que eu tenha fome e sede para vir aqui Te receber Seja meu Senhor o sustento de minha alma Seja o alimento descido do céu Neste pouco comum o teu corpo Que me saciará Desde vinho bebo teu sangue Que me santificará Perfeita comunhão Santo Cordeiro Que se partiu para ficar em meu coração Que eu tenha fome e sede para vir aqui Te receber Perfeita comunhão Perfeita comunhão Santo Cordeiro Que se partiu para ficar em meu coração Que eu tenha fome e sede para vir aqui Te receber Te receber Eu te adoro, Jesus, Jesus, eu te adoro. Com todos os anjos eu quero te contemplar, Jesus, Jesus, meu Deus. Deus, meu Senhor. Oremos. Senhor, que na solenidade de São José alimentastes deste altar a vossa família. Defendei-a sempre com a vossa proteção e conservai nela os vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia a todos. Amém. Então, logo após aqui a Santa Missa, nós teremos venda de café na nossa barraca aqui ao lado. Tem muitas coisas gostosas, viu? Não deixe de passar lá na nossa barraquinha. E às 16h30, concentração aqui ao lado da matriz, para a procissão de São José, por algumas ruas de Lagoinha. Encerrando com a benção do Santíssimo aqui na igreja. Pedimos as pastorais, tanto da sede, quanto das comunidades, que venham com as blusinhas de suas pastorais para a procissão, tá bom? Então, gostaríamos de lembrar também as confissões, atendimento de confissões para a Semana Santa. 20, 21 e 22, de 18 às 21 horas, aqui na igreja. Então, quarta, quinta e sexta, o padre estará atendendo as confissões. E aí, agora a irmã Joaquina vai passar os agradecimentos. Bom dia. Estamos no grande dia, né? Festa de São José, né? Merece uma salva de pau, né? Esse dia maravilhoso. Hoje, nós queremos fazer de um modo especial o agradecimento a todo o povo de Deus. Que participou, que colaborou nessa festa de São José. A festa traz a expressão do que as comunidades vivem de fé. E hoje é um dia de gratidão, mas também de recado. Um recado bem especial que São José manda pra gente. Durante esse tempo todo de oração, novena, o Dom André hoje trouxe a mensagem conclusiva para que a gente leve para casa o cuidado com a vida de oração. Que as nossas casas seja uma igreja doméstica. Os esposos, amem suas esposas como São José amou Maria. As esposas, amem seu esposo como Maria amou José. Os filhos, amem seus pais. Cuide da vida dos seus pais. E um grande exemplo, aqui na diocese, que o Dom André traz assim, é cuidar dos padres de uma idade avançada, né? Doa a vida na sua igreja e ele traz esse grande testemunho. Então, é um testemunho do cuidado com a vida, como o pastor ele transmite para nós. Mas, antes de agradecer aqui a Dom André, vamos agradecer o coral São José, né? Quando eu olhei uma entrando aqui com essa bata, eu disse, ah, é a promessa de São José. Mas, gente, muito bem, vocês cantaram e encantaram. Muito obrigada que São José conduza essa sinfonia de louvor e de gratidão a Deus. Uma salva de palmas para vocês. Vamos agradecer a toda a equipe de liturgia, que cada noite trazia a mensagem de fé com muito cuidado para expressar a experiência de vida com a palavra de Deus e com a vida de oração. Também aos ministros da Eucaristia, aos ministros, aos alcoólatos, que com muito carinho estão aqui cada noite. Uma salva de palmas para essa turma. Ao padre Marcos, que há muito tempo, como pastor, vai se envolvendo na caminhada com o povo e para o povo. Aos seminaristas do próprio edêutico, não é assim? Essa turma de jovem, que estão aspirando a vida sacerdotal. A igreja é convidada a rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e leigas. Para que a igreja continue sendo sinal de esperança e de paz para toda a humanidade. Estamos no desafio de mundo, muitas guerras. É preciso a igreja ser esse rosto de paz, de vida de oração e de fraternidade, que se constrói amizade social. E ao nosso bispo Dom André, a nossa gratidão. Agradeço acolher a nossa congregação sempre na diocese, né? E ser esse apoio. Agradecemos a ele o cuidado com a vida da igreja. A sua presença aqui hoje, trazendo a mensagem que o Papa, preocupado em incentivar a vida de oração, ele trouxe para nós. Então, Dom André, vem aqui na frente, por favor. Vamos dar salva de palmas a Dom André. Dizer para ele, muito obrigada. Ficamos de pé e vamos cantar, agradecendo a Dom André. Vamos trazer a lembrancinha da festa em nome da Igreja São José. Quero agradecer a Dom André. Uma salva de palmas a Lagoinha. Muito feliz estar, muito feliz estar, por Dom André, vim participar. E viva São José. Pois bem, expresso também a minha alegria, gratidão de estar aqui com vocês mais uma vez neste ano para celebrar a festa do nosso Padroeiro São José. Eu sempre digo que essa paróquia, para mim, não desmerecendo as outras de forma nenhuma, mas tem um quê especial, porque a primeira paróquia que foi constituída, depois que eu cheguei, nessa paróquia de São José, de Lagoinha. Então, para mim, é sempre uma lembrança e um motivo de gratidão a Deus, desta comunidade, chegando a se constituir uma paróquia, ser sinal de um crescimento espiritual, de um compromisso com a fé e com a evangelização. Então, a minha gratidão e também renovar esse pedido, que a comunidade sempre cresça, sempre se fortaleça, nas suas várias expressões, os dons, os carismas. Aqui a presença do nosso Padre Antônio Marcos, com a sua dedicação, com o seu empenho, como o pastor que está à frente do rebanho, com muita dedicação e muito amor, muito obrigado. O Padre Antônio Marcos, também as irmãs, a irmã Joaquina, que está... Cadê ela? Já se escondeu? Olha ali. A irmã Joaquina está chegando aqui na nossa comunidade. Não é a primeira vez que eu a encontro aqui. Então, seja bem-vinda, juntamente com a sua comunidade religiosa. É sempre uma alegria essa presença, esse testemunho também entre nós. E já está aqui há alguns dias, mas seja bem-vinda, assim, oficialmente, na minha palavra, não é? Então, uma alegria. Vamos também saudá-la, não é, as irmãs que estão aqui? E eu gostaria também de aproveitar a ocasião para renovar um convite. Na próxima sexta-feira, dia 22, nós iremos fazer a reabertura da Catedral, que passou por um tempo de reforma, de reestruturação. Quase dois anos, esse empenho, esse trabalho. E, na próxima sexta-feira, nós teremos a solenidade da dedicação do altar e a reabertura da Catedral. Então, convidamos todas as comunidades, todas as paróquias da nossa diocese, porque, como toda paróquia tem a sua matriz, como aqui é a matriz de São José, toda a diocese tem a igreja catedral. A igreja catedral não é só da paróquia de Limoeiro. A igreja catedral é a igreja de toda a diocese, é um sinal, um símbolo dessa nossa comunhão nas várias comunidades, nas várias paróquias, mas somos uma única família. E, portanto, a igreja catedral, ela é esse símbolo para nós, de que não estamos sozinhos, mesmo que a nossa paróquia, a nossa comunidade seja distante, mas não estamos nem isolados, nem sozinhos. Então, na próxima sexta-feira, às sete horas da noite, teremos essa celebração, convidamos todas as paróquias para que seja um momento de comunhão dessa nossa igreja particular, da igreja diocesana. E não é apenas a reforma de umas paredes, ou porque mudou a pintura, não. É a nossa casa, o símbolo da nossa casa, e, sobretudo, com a dedicação do altar, que representa o Cristo, em torno do qual estamos unidos e reunidos. Então, também aproveito para desejar uma boa Semana Santa. Estamos já entrando nela, não é? É um momento também muito importante para a nossa vida cristã. Então, que Deus nos ajude, que São José interceda por todos nós. Então, vamos invocar a bênção de Deus sobre todos nós, a nossa paróquia, nossas comunidades e famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a solenidade de São José, padroeiro de nossa paróquia, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo, Senhor, que manifestou em São José a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunha do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São José nos ofereceu o sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E desça sobre vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Oh, vem nos confortar Paz cheio de clemência Anjo de Nazaré Dá-me sua assistência Oh, grande São José Oh, Filho de Maria Desejo, dá-lhe amor Oh, serve-me de guia Amável Protetor Paz cheio de clemência Anjo de Nazaré Dá-me sua assistência Oh, grande São José Oh, grande São José Você que ainda não colaborou com a nossa festa, se quiser colaborar, nós ainda temos cartinhas, tá bom? É uma contribuição generosamente, nós não temos sorteio esse ano, tá bom? Se você deseja ajudar, a gente tem cartinhas aqui ainda, você traz na procissão Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, grande São José Amém. 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 Amém.